E aí pessoal, beleza? O vídeo de hoje é esse título mesmo que vocês viram, qual ritmo você quer. Esse vídeo é para ajudar o pessoal que está pensando de ritmos ampliados de qualidade e específicos para cada região. Porque no sul toca um tipo de ritmo, no norte também toca outro tipo de ritmo, no sudeste também. No sudeste, para mim fica mais fácil, porque eu sei que ele está tocando aqui, porque eu moro aqui, eu moro em São Paulo. Então para mim fica mais fácil, mas outras regiões do Brasil eu fico, como se diz, sem sinal nenhum. Eu não sei o que está rolando, entendeu? O Brasil é muito grande, cara. Tem muitos estilos de música diferentes no território brasileiro, então fica muito difícil de fazer para todo mundo. Então esse vídeo é para ajudar o pessoal que está pensando de ritmos ampliados de qualidade e específicos. O que vocês vão fazer? Vocês vão deixar aí embaixo no vídeo um comentário. Nesse comentário vocês vão falar o que vocês estão precisando, quais são os ritmos que mais estão tocando na sua região. E se puder também colocar os artistas, também vai ficar muito mais fácil para mim. E com base nisso eu vou dar uma olhada nos comentários e fazer os ritmos que mais o pessoal está pedindo. E no próximo vídeo eu vou colocar a lista dos ritmos que eu vou fazer até o final de 2016. É isso aí pessoal, deixe seus comentários aqui embaixo que eu vou analisar. Daqui 15 dias a um mês, dependendo da resposta do vídeo, eu vou estar postando para vocês a lista dos ritmos ampliados que eu vou fazer até o final de 2016. Para quem quiser me seguir no meu Facebook, vai estar aqui embaixo, Facebook, o meu Instagram e minha página no Facebook. Ok galera? Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.